Música Mesmo com você não entrando nesse dia de provas, no segundo você ainda poderia entrar, você vai tentar ainda? Vou sim, com certeza, tipo assim, eu vou ter que pagar pra fazer a prova, né amigo? Infelizmente, mas... Você ainda chegou antes dos portões fecharem, mas deu uma saidinha e aí quando... Não, não, não saidinha não, amigo. Eu cheguei aqui com 10 minutos pra fumar um cigarro, eu tô ansiosa. Não que justifique, né? Mas tipo assim, eu tô ajeitando as coisas em casa, tô recebendo visita, tô curtindo também, entendeu?